Agora, recado do Gulledi. Por que eu digo recado? Porque ele me perguntou para onde é que eu ia, porque ele viajou também na quinta-feira, acho que foi na quinta-feira para a Letônia. E ele disse, você vai para Portugal? Eu disse sim. Você veio comigo para o aeroporto? Eu disse, é, bem, se for agora para o aeroporto, vou ter que dormir duas noites no aeroporto, mas tudo bem, eu vou no sábado. Ah, ok. E você vai para quê? Qual é o evento? Ele disse que é o dia dos templos. Ele disse assim, ah, então eu tenho um recado. E o recado é o seguinte, ele disse que nós não podemos esquecer que o templo é a casa da divinidade. Certo? Significa que o templo pertence a essa divinidade, não pertence a mais ninguém. E o que isso significa é que cada pessoa que entra nesse templo tem que ter as mesmas oportunidades de serviço e de se relacionar com essa deidade. Porque as pessoas vêm e entram nesse templo por causa da deidade e mais nada. E não podemos esquecer disso. Devia ser assim. Não é um encontro social. Isso pode ser algo também, mas não é o foco principal, não é a razão principal por qual vamos ao templo. Então, não podemos misturar coisas pessoais que nós temos com pessoas, opiniões que temos, se gostamos ou não gostamos, se temos um conflito ou não, se a pessoa se comporta de uma maneira que gostamos ou não. Porque não cabe a nós decidir quem é bem-vindo ou não numa casa que não pertence a nós. Então, se a casa pertence à deidade, é a escolha da deidade se ela quer pessoa A, B, C ou X naquele tempo. E como nós, agora estou presumindo certas coisas, não sabemos as vontades das deidades, temos que manter as portas abertas, os corações abertos e sempre tentar servir da melhor maneira possível, quem for que seja. Tirando de lado as nossas opiniões pessoais. Não importa se gostas ou não gostas. Ok? Ele depois deu um segundo recado, que é, isso também se estende às sangas. Porque nas sangas, por exemplo, não existem líderes. Quando as pessoas vão para a SPN, na Alemanha, para receber o treino de sangas, o nome que é dado às pessoas são facilitadores. O que significa que a pessoa facilita as atividades da sanga. Mais nada. Não é o chefe da coisa, não lidera a coisa, não manda nas pessoas. Isso não existe, não devia existir, não pode existir. Não é o conceito do gurudi, não é a ideia correta das sangas nem dos templos. Uma pessoa que está coordenando um templo, por exemplo, não é o chefe do templo. É uma pessoa que está coordenando as atividades do templo, mas não manda nas pessoas. Quem manda nos devotos é o guru. Entende? E se ele tem alguma coisa, alguma instrução, ele não tem vergonha. Ele não é tímido. Eu te prometo. Se ele quer corrigir alguma coisa, se ele quer mandar um recado, ele manda. Não temos que inventar. Ah, eu sinto que o gurudi quer isso ou aquilo. Verifica. Super fácil. Se você acha que ele quer algo, então checa para ver se ele realmente quer ou não. Acabou? Entendeu? Temos uma grande sorte. Temos ele aqui, ainda vivo, conosco. E estamos todos aí para os templos. E estamos aqui hoje. Juntamos todas as deidades lindas. Ouvimos as histórias todas das deidades. E quantos tempos estão sendo servidas com tanto amor. E tudo isso por causa dele. Ele começou isso. E nós continuamos pelo amor que sentimos por ele. Mas também temos que fazer as coisas, então, de acordo com a intenção dele e a visão dele. Que é, esses templos são espaços sagrados, onde o jogo mundano, o jogo material, os joguinhos humanos que nós todos temos. Todos nós. Nenhuma pessoa existe fora desses padrões de comportamentos humanos. Ok? Mas nós largamos isso, deixamos isso na porta antes de entrar no tempo. Só temos que lembrar disso de vez em quando. Porque eu, nos o quê? Oito meses que já estou como responsável de Portugal, já ouvi tantas pessoas falando sobre isso. Ah, eu não me sinto bem-vindo aqui ou ali, etc, etc. Então, e depois eu fui falar com só uma menina. Só uma menina, que tu vai ficar cinco anos. Já sentiste isso? Ai, as conversas que eu já tive sobre isso. Então, se eu, que não tenho capacidade de ouvir os teus pensamentos, etc, que o Guruji tem, já ouvi isso tudo. E o Aniruda também, então imagina o Guruji. Então, repito. Ele me passou esse recado sem eu ter dito nada. Ok? Templo é casa da divindade, não é casa de mais ninguém. Sangas são grupos que se juntam para focar no Guruji. Não para focar em mais ninguém. Certo? E aí, essas coisas vão realmente nos levar aos resultados que nós estamos buscando. Que é amor não condicional e humano, mas sim um amor divino. Se nós focamos na divindade, é na divindade. Nós vamos focalizar o nosso amor. E é delas que nós vamos receber um amor em troca. Mas o amor que as divindades têm para dar para a gente não é igual ao amor que nós recebemos das pessoas. Então, se você quer uma experiência divina, você tem que focar no divino. Se você quer uma experiência humana, foca no lado humano. E o lado humano é o quê? É um dia espetacular, um dia terrível. Que nem um ioiô. Não estou dizendo que não tem os seus lados positivos. Claro que tem. Mas ninguém é tão mentiroso que vai sentar aqui e negar que também tem os lados menos positivos. Não é? Então, tudo depende do nosso foco. E tudo depende ao que nós damos prioridade. Eu acho que menos julgamento, condenação de pessoas, mais respeito e, para dizer a verdade, menos interesse nos outros. Não liga o que os outros fazem ou não fazem. Não é tão importante. Se os outros pensam assim ou assado sobre você, não é tão importante. Eu te prometo. As pessoas mudam as opiniões todos os dias. Um dia eu sou o som favorito de um prabu, o próximo dia eu dou bronca nele e já sou o pior de todos. É sempre assim. Pessoa que nunca muda e temos de importância na nossa vida é ele. Então, a gente foca nele e o resto, com o tempo, tudo se resolve. Eu te digo uma coisa, a maior coisa que eu aprendi com o Murugir. E vocês já estão aprendendo isso comigo ao longo desses oito meses. Para mim, a melhor solução a qualquer problema é a passagem do tempo. Então, às vezes as pessoas vêm comigo falando sobre um drama tremendo. Só me diga, aconteceu isso que aconteceu aqui. Eu preciso de uma solução agora. Eu digo, ah, sim. E não deu solução nenhuma. Ah, mas só me diga, precisa ser agora. Sim, sim. Esquece. Não faço nada. Depois falo com a mesma pessoa, um mês depois. Tenho aquele problema. Ah, não, não, já se resolveu. O que aconteceu? Ah, sabe, passou uma semana, depois já mudei de ideia, depois falei com aquele, blá, 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 blá. E pronto, já resolveu. Muitas vezes. Isso não é uma coisa que eu inventei, eu já aprendi isso com o Gurudi. Porque o Gurudi ignora 90% das perguntas que ele recebe. E depois eu falo com o Gurudi, por que você ignora? Eu não ignorei. Mas como assim? Eu te mandei a pergunta, você não respondeu? Não. Eu li a pergunta. Eu só achei que a pergunta não merecia uma resposta. Mas eu não ignorei. Foi uma escolha. E disse, ok. Posso entender o porquê? Porque a pessoa ainda quer uma resposta. E eu não vou dizer a pessoa. O Gurudi achou que a tua pergunta não merecia uma resposta. Por que não? Diz? Ok, pronto, tá bem. Tenho vergonha. Pessoa X. O Gurudi diz que a tua pergunta não merece uma resposta. Pode perguntar ao Gurudi por que não merece uma resposta? Claro. Gurudi, Devote X está a perguntar por que a última pergunta não merecia uma resposta. Ignora. Não responde nada. Aparentemente essa pergunta também não merece uma resposta. Depois passa um mês. Eu volto a ver esse Devote. E aquela pergunta? Ah, não, não. Isso já resolveu. Problema nenhum. Então, e aquele drama? Você me fez perguntar duas vezes o seu Gurudi? E afinal, não era assim tão importante? É verdade, some, né? Ah, ah, ah. Então é assim. Eu vejo que ao longo dos anos você desenvolve um filtro. Entende? Você sabe o tipo de coisa que o Gurudi age e faz uma coisa ou reage, etc. Tem uma resposta e outros assuntos que não. Pô, que não é pra ser. Então, quando eu mando perguntas pra ele, hoje em dia, eu mando com, ó, é assim, recebo, encaminho. Se um dia ele responder, respondeu. Se não, a pessoa diz, ah, some, de mandar essa pergunta pro Gurudi. Mandei. E resposta. Tens que meditar mais. Receber a resposta internamente. Mas eu digo isso não como brincadeira. Parece uma brincadeira, mas não é. E não é não querer ajudar. É que, às vezes, a melhor ajuda é diminuir o drama. É não dar tanta importância às coisas que nós achamos que são muito dramáticas. E que são muito importantes. E tem que acontecer agora. E tem, precisa de uma resposta. Se não, vão ficar malucos. E 99% das vezes as pessoas não ficam malucas. Não entram nas crises que acham que vão entrar. E tudo se resolve de uma forma natural. Como se a vida fosse uma coisa planejada por um ser inteligente. Chocante, não é? Como se, às vezes, as perguntas... É o nosso esforço de entender algo que já está acontecendo e vai acontecer. Porque não conseguimos mudar isso. O que nós realmente queremos é entender o porquê. Porque quando nós entendemos o porquê que as coisas acontecem, nós temos maior facilidade em aceitar as coisas que estão acontecendo. Mas mudar o que tem que acontecer, ninguém consegue. Ninguém muda o que tem que acontecer. Se é para acontecer, vai acontecer. Se tu pedis uma ou duas vezes, ou cinco vezes. Isso é a lei do karma. Entende? Cada um tem que viver o que tem que viver. O que nós mais precisamos é a sabedoria para saber viver isso. De uma forma saudável. De uma forma sábia. E o primeiro conselho é, menos drama. Menos drama, tens a mente mais calma. Com a mente mais calma, você consegue enxergar as coisas melhor. Com uma posição, uma atitude mais neutra, com um afastamento da situação, nós conseguimos encontrar soluções quase sempre. E a maioria das vezes, eu te digo outra coisa também, que eu já reparei com o Gurudi. Nós fazemos perguntas, a qual já sabemos a resposta. A gente quer, é a confirmação do Gurudi, porque assim, nós temos alguém que serve como o responsável da decisão que está a se tomar agora. Que é, ah, não fui eu que decidi fazer, foi o Gurudi que mandou. Então, se corre mal, vamos só seguir as aulas do Gurudi. Entende? É fácil assim, né? Então, ninguém tem responsabilidade sobre nada na vida. Por exemplo, uma devota, quer dizer, não é devota, é seguidora, mas no outro dia ela, um escreveu, disse assim, você pode mandar uma pergunta para o Gurudi, perguntando se ele é o meu guru? Eu disse, posso. Escrevi para o Gurudi, mandei a foto dela, ela está perguntando se você é o guru dela. Ele me responde, eu não vou responder essa pergunta, ela tem que decidir. Eu mandei essa resposta para ela, ela disse assim, mas eu li no Gurugita, do Gurudi, que é o guru que vai encontrar os discípulos sempre, então como é que eu vou decidir? Eu disse, ok. Gurudi, ela leu no teu Gurugita, que é o guru que vai buscar os devotos, então como é que ela pode decidir uma coisa dessas? E ele me responde, não sejas um idiota. Entendi. O que isso significa para mim? Primeiro, você sabe que é uma pergunta besta e não me passa essa pergunta. Segundo, você sabe muito bem o porquê que eu não estou respondendo. E é verdade, eu sei. Porque se ele diz assim, sim, eu sou, a pessoa se sente forçada agora a aceitar esse fato e seguir ele. Mas se qualquer coisa não correr bem, fui manipulada, fui ele que disse, eu não escolhi, eu nunca quis, blá, blá, blá. Quando a própria pessoa escolhe, assume essa responsabilidade, você vê o quanto a postura muda em relação aos desafios e aos obstáculos. Que é, fui eu que escolhi, agora tem que aceitar. É a consequência da minha escolha, não é culpa de mais ninguém. Vamos em frente, com coragem. E você vê a postura da pessoa muda por completo. Não é só culpa, é o fato que uma pessoa, quando assume as suas próprias escolhas e decisões, tem muito mais força e motivação para carregar essa responsabilidade. Para carregar a consequência dessa escolha. Então, muitas vezes eu encontro devotos que estão só à espera do gurudi dar ordens. O gurudi não gosta de dar ordens. Porque quando ele dá ordens, nós perdemos uma oportunidade de tomar as nossas próprias decisões com força, com certeza. E isso carrega o devoto longe. Sabes por quê? Se tu vai para o gurudi, gurudi, eu não sei se eu devia ser para machar ou não. Ele diz, sim, eu digo que tens que ser para machar. Tu vais sempre fazer, mas só para cumprir o que ele disse, não é o que tu queres. Ah, eu tenho que ser obediente, né? Então vou fazer porque ele mandou. Mas não é a tua própria decisão, é a tua própria vontade. Entende? Então, o que acontece? Eu já vi isso mil vezes. A pessoa acorda todos os dias, passa por dificuldades de acordo com essa decisão, e depois diz assim, mas por que eu estou fazendo isso? Ah, porque o guru mandou. Certo? Mas o gurudi é o maior provocador de todos. Então, o que ele diz de vez em quando? Uma pessoa diz assim, você tem certeza que você quer ser para machar? Mas depois já ter sido iniciado. Você tem certeza? E como é que uma pessoa responde a uma pergunta dessas? Se a única razão por qual ele foi iniciado foi porque o gurudi mandou? Então a pessoa diz assim, eu tenho certeza que você me mandou ser iniciado. Se eu quero ou não, não importa. Ah, não importa? Depois o gurudi vira para a pessoa e diz assim, eu não mandei. Se você mandou ser, eu não mandei. Eu sugeri. E a pessoa, o mundo inteiro da pessoa se desfaz. Por quê? Porque a pessoa se vê como um devoto obediente, que está seguindo as instruções do guru. Mas no final das contas, esse devoto não sabe quem ele quer ser, ele próprio. Não se encontrou ainda, não se identifica com nada, a não ser a obediência ao gurudi. Eu não digo que isso é uma coisa terrível, não é terrível. Mas eu te dou um exemplo perfeito que aconteceu recentemente. Eu estava no meu quarto, confesso que eu estava dormindo, quando eu não devia estar dormindo. E o gurudi entra no meu quarto. Sem bater na porta, como é óbvio. Lembre-se aí. Sim, gurudi. Você só acordou agora? Não, eu acordei mais cedo, mas depois dormi de novo. Mentira. Mas foi tipo uma mentira assim, do momento. Depois eu me arrependi porque menti. Ah, ok. Temos uma conversa importante que temos que ter. Ok. Fui lá. Felizmente não era sobre mim. Começamos a conversa. E ele dizia assim, Tem um devoto que já não quer morar no Ashton. Eu disse, ok. Quem? Me contou o nome do devoto. Eu disse, ah, isso não te surpreende nada. Não te surpreende? Por quê? O que você sabe que não me contou? Eu disse, nada, gurudi. Eu disse, eu estou observando os padrões, comportamento da pessoa ao longo dos últimos anos. E era super óbvio. Mas como assim? Essa pessoa nunca teve interesse em fazer as coisas do Ashton, que é, aulas, cursos, orações, tudo que tinha a ver com você, essa pessoa participava. Os eventos. Mas o dia a dia, a rotina, estudar, ler, aprender, ir para as orações, disciplina, essas coisas todas, zero. Nunca teve interesse. E gurudi, mas então por que essa pessoa estava morando aqui e não acha? Que simples. Por que você mora aqui? O interesse da pessoa nunca foi além da sua pessoa. E ele disse assim, mas se a pessoa me ama, também tem que amar as minhas instruções, não é? Eu disse, ah, gurudi, se fosse tão simples. Eu concordo. Se a pessoa, se nós amamos o gurudi, então nós amamos tudo o que ele é. O que significa que amamos a visão que ele tem para nós também. Aquilo que ele está a tentar conseguir, que nós alcançamos nessa vida. Porque o interesse dele é só esse. É o foco total dele. Ele não está aqui para ter uma relação mundana conosco. Mas o que eu vejo é assim, essa pergunta fácil que eu faço para as pessoas. O que vocês querem do gurudi? Se você tem uma escolha. Um sorriso e um momento doce. Ou uma lição importante, mas dura. O que você escolhe? E as pessoas quase todas ficam em um momento doce. Eu quero aquele sorriso. Eu quero que ele olhe para a minha cara com um sorriso de tanta felicidade e amor. Eu escolho isso sempre. Mas a questão é, qual que te vai ajudar mais no teu caminho? Eu acho que vai ser a lição dura. Porque o objetivo é me sentir bem, mas continuar condicionado, material, identificado com o meu corpo e a minha mente. Ter uma amizade material com ele, que ele gosta de mim. É esse o objetivo da minha espiritualidade? O objetivo da minha espiritualidade é transcender a minha mente, transcender o meu ego. Descobrir quem é que eu sou após vidas e vidas e vidas aqui dentro. Descobrir a relação que já existe, que eu não tenho que desenvolver, evoluir, nada disso. Já existe entre a minha alma e Deus. Se esse é o propósito, então eu tenho que estar aberto ao que for que seja, que vai me ajudar a avançar nesse caminho, nesse percurso. Descobrir quem eu sou. E se isso significa levar umas pancadas no meu ego, traga as pancadas. Porque o sorriso não me ajuda em nada. O sorriso, a maioria do tempo, me faz ficar mais preguiçoso. Ele está feliz comigo, vou fazer o salão, não é porquê. Você viu aquele sorriso hoje de manhã? Ele me ama. Leva a gavaguita para quê? Você acha que lindo o bagulhaguita vai ter um sorriso do gurudi? Já me deu o sorriso? Está feliz comigo? Entende? Essas mentalidades. E eu vejo isso do gurudi. Então tive essa conversa com ele. Diz, gurudi, essas pessoas... Era óbvio que ia embora. E ele diz, mas por que essas pessoas não querem Deus? Eles querem gurudi. Só que eles acham que Deus é você. Então, uma relação material contigo é o equivalente. Ele diz, sim, mas... Se eles entendessem que uma relação material comigo não tem nada a ver com quem eu realmente sou e quem você realmente é, que isso não é uma reflexão desse relacionamento, mudariam imediatamente a postura das pessoas. O que que ele significa com isso? Ele já me explicou no passado, em três ou quatro ocasiões diferentes. Porque eu estava passando por, na primeira vez, um drama pessoal. Nas próximas vezes eram outras pessoas que estavam passando pelo drama, mas eu estava lá e o gurudi explicou para mim. Ele diz assim, o maior erro que vocês podem cometer é julgar o nível espiritual dos devotos de acordo com como eu trato esses devotos externamente. Se vocês acham que as pessoas a quem eu estou sempre sorrindo, etc., são os mais elevados, besteira. Se eu sou duro e com certos devotos, estou bronco, ignoro, etc., você acha que tem um nível muito baixo? Errado. Eles não fazem a mínima ideia. Eu me dei um exemplo. Por exemplo, devoto tal e tal. Obviamente, nunca vou dizer o nome. Devoto tal e tal. Muito próximo de mim, não é? Eu disse, sim. E você gosta desse fato? Eu disse, não. Por quê? Porque você não gosta dessa pessoa, certo? Certo. E por que você não gosta dessa pessoa? Gurudi, eu prefiro não usar essas palavras aqui contigo agora. Eu não sei dizer isso de uma forma sem dizer palavrão. Mas eu não gosto dessa pessoa. Não merece esse tempo contigo. Eu concordo contigo. A resposta é dele. Mas então, por que tem esse tempo todo? Porque já mereceu em outras vidas. Então, mereceu pelo comportamento que teve em outras vidas. Agora está tendo o fruto desse esforço todo. Agora que está tendo o fruto desse esforço, está desperdiçando essa oportunidade. Porque em vez de entender isso e sentir gratidão e honrar isso com humildade, etc. Se tornou arrogante pelo fato de ter proximidade comigo. Eu não vou retirar a proximidade. Porque o karma é o karma. Merece essa proximidade pelo que fez no passado. Então, vai ter até o final dessa vida. Mas, assim que acabar isso. Tchau, tchau. A gente se vê daqui umas tantas vidas. E diz, e gurudinho, você vai contar isso para essa pessoa? Claro que não. Cada um tem que assumir a responsabilidade do comportamento que tem. Pesado? É pesado? Porque você vive uma vida achando que o relacionamento está assim. Mas, na verdade, está cá embaixo. E só vais realmente tomar consciência disso se você tem uma visão mais ampla, mas também mais sábia do que é um relacionamento com o gurudinho. Não é o que acontece aqui fora. Eu repito mil vezes. Então, o que acontece aqui dentro, aqui dentro, o nível de sinceridade que existe dentro de você. E a coerência entre o que você diz querer, o que você pensa e o que você faz. Isso é que é a maneira correta de desenvolver um relacionamento com ele. Quando nós temos coerência entre aquilo que nós dizemos que nós queremos, o que nós pensamos e o que nós fazemos. Por exemplo, eu digo querer servir o gurudinho. É o objetivo da minha vida, é que eu servir o gurudinho. Mas se a minha mente não está procurando serviço, procurando oportunidade de servir, mas sim procurando desculpas para não servir, para ir dormir mais umas horinhas, já não é coerente. Minha intenção é uma, mas as minhas atividades mentais são outras. E depois tem o comportamento físico. Então, são três coisas que têm que estar alinhadas. Entende? Isso sim, é uma maneira séria e real de construir uma vida espiritual. Não a base dos sorrisos e dos momentos que temos aqui e ali. Não digo que são maus, mas dá menos importância a isso. Essa pessoa quis ir embora do átimo e foi embora. Por quê? Porque o gurudinho já não passa tanto tempo em SPN. Então, a razão por qual a pessoa estava em SPN, era para estar na casa do gurudinho e vivenciar a vida com o gurudinho, que deixou de ser a realidade da pessoa, então a pessoa acordou um dia e disse, por que que eu estou a aturar a vida de um astro, se eu for dar as contas, eu nem estou com o gurudinho? E foi, eu vou embora. Entende? E foi-se embora. E o gurudinho ficou triste. Porque ele diz, se a pessoa só estava aqui para passar tempo comigo fisicamente, mas nunca ouviu o que eu estava dizendo ao longo desse tempo todo, dos anos todos, em que eu estava a dizer, realize Deus, realize quem você é, contou a sua mente. Então, foi um desperdício total. Porque eu estava aqui tentando instruir essa pessoa há anos e a pessoa aprendeu zero. É triste. E eu estou a explicar. A única razão por qual isso acontece é quando temos uma maneira falsa ou estamos em prioridade às coisas erradas quando diz respeito ao relacionamento que temos com o gurudinho. E, juntando ao recado do gurudinho e ao conselho que eu disse para ligar menos para o que os outros fazem ou não fazem, eu acho que isto tudo é para voltar a colocar o nosso foco exclusivamente nele. E quando eu digo ele, eu não digo só a forma física dele, eu digo ele em todas as pressões que ele tem. Por exemplo, as divindades do templo. As divindades do templo são expansões dele. Contei a história de Narasimba, que literalmente, fisicamente, é uma expansão dele. Mas as outras também são. Só que não temos um evento tão óbvio que demonstre isso. Mas não deixa de ser a mesma coisa. Eu posso considerar esse Narasimba mais especial que as outras deidades. Não se é só pela minha visão limitada. Porque, do meu ponto de vista, eu digo isso, Narasimba saiu do peito do gurudinho. Os outros, não. Certo? Mas eu digo isso porque Narasimba é meu. Se Narasimba fosse de um de vocês e as deidades do templo fossem as minhas, eu estaria a construir um argumento totalmente oposto. Que é, não, desculpa, Deus é Deus. Saiu de um peito ou não, Deus é Deus. Não existe hierarquia. Pessoas estúpidas pensam em hierarquias. Isso é coisa básica. Eu sou muito avançada. Etc. Pronto. O que eu estou a dizer é que as deidades são a mesma coisa que o gurudinho é. Deus. Divino. E se nós temos que focar exclusivamente no divino para alcançar, após vidas e vidas e vidas, algo tão raro e tão especial, são nesses momentos, nesses dias, como o dia dos tempos, nós temos que lembrar desse fato. E comparar o quanto isso é especial e importante com os problemas que nós temos. E se vale a pena manter esses conflitos e manter essas brigas e manter essas besteiras, face ao fato que temos pouco tempo e temos que desfrutar o máximo possível dessa oportunidade que nós temos. Eu acho que dentro dos 12 pilares de Dharma que vocês todos aprendem no curso de denota, o que mais é importante e mais útil praticamente na vida é que chama, que é o perdão. É o mais útil. Porque tu tens que perdoar todos os dias. Se não outras pessoas, elas vão ser próprias. Mas perdoar não é dizer desculpa, mas depois fazer a mesma coisa de novo. É ok, cometi um erro, ainda tem um hábito, ainda tem uma tendência qualquer de julgar as pessoas, por exemplo, de misturar assuntos que não deviam ser misturados. É normal, é humano. Todo mundo tem esse problema. Mas também temos a capacidade de reconhecer esse problema e dizer que eu não quero mais ser assim. E cada vez que você diz isso, é um passo na direção certa. E se você errar de novo, não perca a sua motivação, mas sim perdoa. Eu errei, mas eu estou tentando. Eu continuo indo na direção certa. Porque o problema é que nós tomamos essa decisão que eu quero ser assim, depois cometemos um erro e nos julgamos tanto porque novamente falhamos, não cumprimos a nossa palavra. O que acontece é que ao longo dos anos você perde confiança em você próprio. Você já não confia na sua própria palavra. Quando você diz que vai mudar, e eu agora vou ser assim, você diz isso, um segundo depois, você não vai, não. Você sabe que não vai. Porque a própria mente te diz, você não vai mudar. Mentiroso. E isso é só porque a gente se julga demais. Se nós perdoamos mais a nós próprios, limpa essa bagagem toda e podemos seguir em frente com uma nova tentativa, e uma nova tentativa, mas com energia, com motivação. Então, por favor, ouçam o que o Guruji disse. Não misture coisas pessoais com coisas divinas. As sangras e os templos são espaços para todos. E todos têm que ter oportunidade de servir e todos têm que sentir que são bem-vindos nesses espaços. E isso só acontece quando preferências humanas são postas de lava. E as pessoas são tratadas com respeito e cada um com o valor igual. E isso é uma atitude, é uma escolha. E nós vamos voltar a tendências que já temos no passado e vamos ter que reescolher. Não, eu tenho que ser assim que o Guruji mandou. É assim que as coisas têm que ser. Se vocês concordam, se não concordam, ninguém está a forçar. E isso tem que chegar em todos os aspectos da Guatemala Portugal. Não só nos templos, não só nas sangras. mas se nós conseguimos realmente fazer isso, começar ao máximo possível pôr de lado conflitos pessoais, opiniões pessoais e sempre tentar dar oportunidades justas e iguais a todo mundo, de servir o Guruji, de conectar com o Guruji, conectar com o Oscar, etc. Isso vai ser uma coisa linda. E é um desafio, eu sinto como um desafio que o Guruji está a pôr em nossa frente. Porque já somos um país muito bom. Não podemos também agora tentar criar uma imagem que é falsa. Portugal é um país super bom em termos de Batemarga. Temos coisas lindas que acontecem aqui. Por exemplo, tudo está acontecendo hoje. Temos que ter uma visão equilibrada sobre a coisa, sempre. E vocês estão todos de parabéns. Não gosto de dizer coisas assim porque não cabe muito bem com a minha personalidade. Mas pronto. Vocês são bons. Vocês todos têm amor pelo Guruji. Eu vejo isso, eu respeito isso. Mas, no dia que nós achamos que não temos nada para aprender e não conseguimos melhorar, estamos travados. Entende? Então, essa mentalidade foi o que eu transmiti. vocês são muito bons, mas podem ser melhores. O Guruji nunca para de exigir mais. Minha vida, meu Deus, eu te vou contar uma história muito privada agora. Quando eu vim cá primeira vez para o primeiro módulo do Haribat e São Pranay, depois do curso, eu passei mais dois dias aqui em Portugal. Foi o meu primeiro evento que eu vim cá em Portugal depois do 8 de dezembro, mas o Guruji estava ali, então uma bagunça enorme. Primeiro evento sozinho que eu vim cá. Sabe o que eu fiz na segunda-feira depois do curso? Eu fui ver o pôr do sol sozinho e eu chorei. E chorei, e chorei, e chorei. Sabe por quê? Porque eu estava sozinho. Eu não estava com ninguém que me conhecia olhando para mim e eu não estava sentindo o peso da responsabilidade que eu tenho de ser um som 24 horas por dia. Rodeado por pessoas que sabem o que é um som. Isso significa que eu sempre tenho que ser aquilo. Porque eu estou representando ele em frente de vocês. E no Ashram, não posso deixar de representar por cinco minutos. eu sou responsável daquele lugar. Eu venho aqui, eu sou responsável aqui. E eu aceito o meu dever com todo o coração, mas não posso largar esse dever de vez em quando. Mas quando eu fui sozinho para ver aquele pôr do sol, umas duas pessoas passando não sabiam quem eu era. Então não tinha que ser ninguém. Entende? e eu chorei de alívio só para respirar. Aqui estão as minhas férias de cinco minutos. Uma vez eu perguntei, Curudi, qual é a sua opinião de Somes tirar-me férias? Eu disse, eu disse, Somes? Ele vira para mim, você quer tirar férias? Eu disse, não, é assim, eu fui convidado. eu quero responder de acordo com o que você acha correto. Ele disse, o dia que você tirar férias, nós vamos ter um problema. Não, mas, ouve bem, eu disse, eu sabia que isso ia ser a resposta. Então por que você me perguntou? Boa pergunta. E ele disse assim, o que você está fazendo ou é uma vida para você ou é um emprego. Uma função, se é isso, você vai sempre querer tirar férias. Se é quem você é, se é a tua vida, você vive aquilo, tirar férias do que? Certo? E eu entendi isso, e eu não vejo isso aqui como um trabalho, eu estou vestindo um uniforme, não. É a minha vida, é quem eu sou. Mas ao mesmo tempo, e eu te digo, a responsabilidade, o peso, é difícil eu explicar isso. Eu sou brincalhão, às vezes, eu testo os limites, mas o fato não deixa de ser que qualquer coisa que eu digo, qualquer coisa que eu falo, tem consequências com ele. Teve um devoto cá em Portugal, que já deixou de ser devoto desde que eu assumi o cargo, por uma conversa que ele teve comigo. Ele não gostou das minhas respostas, então disse que já ia abandonar o guru. E abandonou. E eu tenho que, depois de falar com o guru de, e dizer, olha, isso aconteceu. Não quer dizer que eu estava errado, mas eu tenho que carregar essa responsabilidade, entende? E eu falei com o guru de guru, disse, o que você disse? E eu contei a conversa toda. E a minha sorte foi que o guru disse, concordo com tudo que você disse. Entende? É uma situação que eu acho que vocês também têm de um certo modo. Não é a mesma coisa, mas é parecido. Que é. Quando vocês têm um relacionamento com ele, vocês aceitam ele como o vosso guru. Certo? A partir desse momento, eu acho que tudo que vocês fazem refletem quem ele é e o que ele está te ensinando. Agora, é verdade que certas pessoas não vão te ver dessa maneira, você não é um representante, então não vão te medir de acordo com isso. Tudo bem. Mas onde é que isso acontece mais? Esse peso é nos templos, nas sangas, quando os devotos se juntam, começa sempre o julgamento. Quem está sendo bom devoto e quem está sendo mal devoto? Por quê? Porque nós todos queremos ser bons devotos, queremos se apresentar bem, queremos honrar o gurudi, blá, 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 blá. Então começa o jogo do julgamento. Vamos ver. Estão vestidos certos? Cadê Tila? Sabem os mantras? Andam a fazer sada, não? Participam nos eventos? Blá, 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 blá. Certo? E se tu entres nesse jogo, vais carregar esse peso sempre. Entras num templo, vais ter que... Ok. Agora tem que ser correto, tem que ser um devoto muito, muito correto, porque estou sendo julgado e eu estou representando, blá, 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 blá. Começa o estresse. Entende? O que eu estou tentando aconselhar é, se nós todos, como devotos maduros, escolhemos dizer assim, vamos dar o espaço para as pessoas viverem a sua espiritualidade com o gurudi, mesmo que se não for da maneira que nós achamos que tem que ser, mas vamos dar essa liberdade à pessoa, desde que não vá contra o que o gurudi pede, ok? Existe pelo menos um filtro, ok? Mas se for diferente do normal, ou diferente do como eu quero viver, tudo bem, deixe a pessoa ser assim. E isso não é sinal de uma sangra desunida, não, é sinal de uma sangra madura, que deixa essas coisas acontecer sem jogos de comparação e julgamento, etc, etc. E isso é uma coisa difícil de fazer. e a razão por qual eu sinto o peso que eu senti e depois chorei foi porque eu estou sempre de certo modo preocupado com o julgamento que pode ser feito a minha pessoa, não por vocês. Para ser sincero, eu estou nem aí com o que vocês pensam de mim, ok? Mas não levem a mal. Não levem a mal. É o que é. é o julgamento dele que eu não estou ao nível que ele exige de mim. Entende? Ele é muito exigente. Eu não digo isso para assustar. É o que é. Por quê? Cada vez que eu estou perto de chegar ao meu limite e eu tento comunicar isso para eles assim, se você soubesse o que eu sei sobre você, se eu sei, eu conheço o teu potencial, eu sei o que você é capaz de fazer, mas a tua mente continua sendo teu inimigo. está tentando te convencer a não explorar o seu potencial, a não ver o quanto você consegue alcançar, colocando sempre a barreira, colocando sempre os limites. Não, para aqui. Ele é bom o suficiente. Você já é um strong bom o suficiente. Você conhece Bhagavad Gita, os outros não conhecem. Fica quieto, não precisa trabalhar mais. Você já está no nível adequado. Essas coisas todas. E o Gurudi, nunca. Ele é sempre mais, 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 a profunda, mais mantras, mais pudias, mais aquilo. No último, teve um satsang na Alemanha, antes dele ir para a Letônia, ele falou sobre um somente que está sempre no telemóvel. Vocês ouviram? Fui eu. Estava falando sobre eu. Não é verdade. Era eu. Ele sabe quem ele é. Eu estava sentado no meu quarto, no meu satsang. Assim que ele disse, eu disse, Kudje. Sabia que era eu. Por quê? Nós tínhamos ido para a França. E eu, em alguns momentos, estava no meu telemóvel, trabalhando, e ele sempre olhava para mim. Eu estava no telemóvel. Então, eu trouxe essa coisa de, eu não recebo telemóvel, eu nunca vejo quanto a diapa mala. Eu digo, diapa mala por quê? Você disse que não precisamos fazer mais de 16 contas, temos que fazer uma hora por dia. Então, uma hora, uma hora. se tem o japa mala, não tem o japa mala. Ah, é verdade. Mas dá sempre telemóvel, eu trouxe o satsang. Pronto. E depois fez aquele satsang. E eu, para ser honesto, não gostei. Disse, Gurudi, isso foi necessário. Então, eu fui ter com o Gurudi, na casa dele para jantar. Disse, Gurudi, falaste sobre mim hoje no satsang. Eu disse, Ah, você assistiu? Eu disse, sim. Aí, você sabia que era você? Eu disse, sabia. E ele disse assim, o lado positivo, vou tentar ser positivo, é que você estava pensando em mim. E ele, pronto. E depois, o que aconteceu? Nós fomos para a França de novo. E ele disse assim, agora eu vou provar que ele estava errado. Não vou tocar no meu telemóvel uma vez nessa viagem. Conseguiu? Consegui. Fácil. O que eu fiz? Eu peguei no meu iPad, que não é o telemóvel, e tirava fotos do Gurudi no telemóvel dele. No final da viagem, mostrei umas 20 fotos do Gurudi no telemóvel dele. Disse assim, Gurudi, eu vou te expor. Eu também dou satsang, não é só você que dá satsang. Eu vou falar sobre você também que só passa o dia inteiro no telemóvel. Você não está escrevendo um telemóvel. E eu, o que eu estou fazendo? Mesma coisa, me briga comigo, dá bronca, não se compare a mim, blá, 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 blá. Disse, pronto, essa é uma brincadeira. Mas, tem uma proposta dessa história que estou contando. No final da brincadeira, ele me chama e me fala comigo, disse assim, por que que você gosta de contar piadas a minha custa em frente das pessoas, digamos assim, mas com um tom sério? Ele disse, eu não faço isso. A gente faz. e ele começou a me contar todas as ocasiões em que eu fiz isso. E eu nem me lembro. Eu nem me lembro dessas ocasiões. Disse, 2019, Food Kitchen, SPN, você disse tal e tal e tal em frente de 5 minutos. 2021, jardim, eu volto tal e tal que você disse isso. E eu, tentando até lembrar essa conversa, não lembrei de nada, e eu dizendo, mas, guridinho, eu não faço isso. Pelo menos, não é a minha intenção. E ele diz assim, o problema é, quando você não está atento a como as pessoas hoje vão receber aquilo que você está dizendo e fazendo, você acha que só ter uma intenção pura é suficiente para garantir um resultado puro. Ok? Mas, guridinho, como é que eu posso assumir a responsabilidade para além da minha intenção? Eu não posso assumir a responsabilidade como as pessoas vão ouvir o que eu estou a dizer. Como as pessoas vão interpretar o que eu estou a dizer. eu só posso assumir a responsabilidade da minha parte, que é a intenção com a qual eu estou dizendo as coisas, certo? E ele diz errado. Porque se você tem consciência do nível que a pessoa tem em termos de proximidade a mim, você sabe muito bem que a pessoa não vai saber interpretar as suas palavras de uma maneira inocente, porque a pessoa não tem nenhuma referência desse tipo de coisa. Nunca passou por isso. Então, quando eu estou aqui dizendo, por exemplo, que guridinho é muito exigente, eu já estou chegando ao limite, sabe por quê? Porque certas pessoas vão entender isso de uma forma positiva, que é, ok, ele é muito exigente por quê? Porque ele está sempre tentando puxar a gente para o nosso objetivo espiritual, isso é uma coisa boa, e tem pessoas que vão pensar, isso parece um pouco extremo. Não pode tirar férias, é muito exigente, blá blá blá, isso já começa a chegar um pouco para o lado da seita e sei lá o quê. Não é? Claro que sim. Então, eu contei tudo aquilo exatamente de propósito, para depois contar essa história, que é, eu, tal como vocês, temos que assumir a responsabilidade, não só pelo que nós fazemos, a intenção com o qual nós fazemos, mas também do ambiente em que nós fazemos isso, quem está presente quando fazemos isso, e o tipo de efeito que essas coisas podem ter nas outras pessoas. Isso faz parte da nossa responsabilidade também. Faz parte. É pesado. Mais compreendes o efeito que tu tens no mundo como um ser humano, mais ficas com medo. Porque é muito fácil influenciar os outros. eu te garanto, é muito mais fácil do que vocês acham. Eu te garanto. Olha, pergunto a vocês agora. Vocês têm pessoas que vocês veem como, não ídolos, ídolos é um pouco extremo, mas referências em certas coisas, mas que vocês não contaram essas pessoas que são referências para você? Sim ou não? Sim. Para mim? Eu sempre tive. Muitas pessoas que eu considero referências em várias coisas, em música, ou na profissão que eu sigo, ou o que for que seja, mas eu não vou e digo à pessoa, olha, só queria te avisar que para mim você é como um herói, um ídolo, você é uma referência para mim, eu quero ser como você, blá blá blá. Eu não digo essas coisas, mas eu penso. E essa pessoa, sem saber, tudo que essa pessoa faz, eu estou observando. Quase para copiar. agora, imagina, coitada pessoa, não sabe que tem esse efeito em mim, mas tem. Certo? Agora, se tu imaginas que pessoas podem te considerar a você uma referência em mil coisas, mas não te contam, ui, e agora, qual é o exemplo que você está a dar às pessoas? Entende? Então, o que eu começo a entender ao longo dos anos, viver em comunidades como a nossa, viver em sanga, viver em uma família, é uma responsabilidade muito, muito, muito grande. E é por isso que eu estou te aconselhando, tudo que eu estou aconselhando, é por isso que o Guru te deu o recado que deu. Entendam essa responsabilidade, mas também entendam o propósito da família, focar no objetivo da vida espiritual, respeitem os outros, deem oportunidades aos outros, não julguem os outros, eu sei que são coisas óbvias, mas é para lembrar e relembrar, e dar menos importância aos dramas que a tua mente está criando, sobre o que as pessoas pensam em você, sobre o que tu pensas nas pessoas, etc. Mas assume a responsabilidade, que tu és um membro dessa família, não podes esconder, não podes fugir, não podes fazer de conta que o que tu fazes não importa. Importa sim, cada um de vocês, mesmo que vocês podem se considerar membros mais distantes ou membros responsáveis, esquece isso, você não faz a mínima ideia do que as outras pessoas pensam de você, se você é uma referência para essas pessoas, ou não. Você não sabe, você não consegue controlar isso, então assume o fato que existe uma responsabilidade de sermos a melhor versão de nós próprios que nós podemos ser em cada momento. E quando tu faz isso, eu não posso te prometer 100%, porque eu não sou Deus, mas 99% eu vou garantir, ele vai ficar muito feliz com isso. Os momentos de felicidade verdadeira que eu já tive com o Gordi na minha vida, profunda, foi quando eu estava aceitando responsabilidade, com o coração aberto, dizendo símbolo de eu aceito o próximo passo, eu aceito as tuas instruções, eu aceito que eu tenho que ser assim ou assado para o bem da minha pessoa e da minha família ao meu redor. Essa aceitação com o coração, não aquela aceitação tipo eu aceito porque não tenho escolha, não, é uma aceitação que vem do coração, que eu eu quero assumir essa responsabilidade, eu quero fazer bem para a minha família, para a minha comunidade, para você, ele fica tão feliz, porque ele vê que você já não é uma criança. Eu sempre digo isso, aqui nós temos pessoas mais jovens, pessoas mais velhas em termos físicos, mas em termos espirituais nós todos somos bebês, todo mundo aqui, esquece a tua idade. Em termos de autoconhecimento, controle da mente, controle dos sentidos, nós todos começamos do zero, somos bebês. E os sinais de crescimento espiritual, o crescimento espiritual não acontece da mesma maneira que o crescimento físico acontece. O crescimento físico acontece com a passagem do tempo, certo? Tem um passo e a gente cresce. Não quer dizer que nós nos tornamos maduros, não, mas espiritualidade, o crescimento acontece quando nós erramos e erramos e erramos e depois um dia descobrimos porque estávamos a errar e corrigimos o erro. E cada correção que acontece é um crescimento e nós nos tornamos mais sábios. E de repente já consigo identificar esse problema e já não vou cair nessa armadilha porque eu já aprendi com isso e tenho um pouquinho de sabedoria sobre esse assunto. depois é outro e depois é outro e depois é outro. Então, aceitam o fato que vocês vão errar também. Vão errar muito. Mas errar faz parte do processo de se tornar uma pessoa sábia. Sem errar, ninguém se torna sábio. Te prometo isso. Eu, pelo menos, nunca vi. Não conheço ninguém que se tornou sábio sem cometer um erro qualquer. Então, o que isso me diz é coragem. Tem que ter coragem. Eu conheço pessoas que têm um potencial tremendo, mas têm tanto medo de errar que nunca fazem nada. Parece que estão presos. Porque têm medo de errar. Eu estou aqui e eu acho que bom, eu sou um pouco arrogante, então, perdoem. Eu acho que eu estou ok. Sabe, eu acho que estou numa posição boa na minha vida. Eu acho que eu sou mais ou menos sábio. E eu não trocaria a minha vida pela vida de mais ninguém. E eu digo isso não só porque eu amo a minha vida, mas eu olho para as pessoas dentro da Bactimaga e eu não vejo alguém que eu gostaria de trocar a minha vida. Ok? Então, eu estou bem. Mas o fato é que se você ligar para o Gurudi agora, eu posso fazer isso se vocês quiserem. E eu digo, Gurudi, quem é a pessoa que você mais deu bronca ao longo da tua vida? Ele vai dizer, provavelmente, se ele não mudou a resposta dos últimos 10 anos, eu. E mesmo assim, eu acho que eu saí ok nessa história toda. E depois tenho, por exemplo, eu posso ligar? Tinha uma conversa com o Aniruda uma vez. Eu não sei se você olhar agora ele está ocupado. Tinha uma conversa com o Aniruda. Porque o Aniruda é muito amigo meu, mas nós somos muito diferentes, eu e ele. E ele vê como eu sou com o Gurudi e ele fica chocado. porque ele diz assim, como é que tu te ficas tanto? E não levas porrada. Ele diz, não, não, eu levo, mas eu levo em privado. Tu levas pública. Essa é a diferença. O Gurudi tem uma estratégia diferente com você quando ele tem comigo. Comigo ele dá em privado, com você ele é sempre pública a porrada. mas ele te dá essa porrada. Eu já vi, eu já vi, eu já vi. Mas você recupera tão rapidamente. Tipo, próximo dia você já está normal de novo, como se nada tivesse acontecido. Quando eu digo porrada eu digo fisicamente, ok? Só para esclarecer. Consequência das minhas palavras. Não é literal. Ok. Então eu digo assim, é verdade, é verdade. O Gurudi às vezes diz umas coisas para mim mas passa uma hora já estou normal de novo. Ele não é assim, por exemplo, o Salmaniruddha. O Salmaniruddha é muito coração. E se o Gurudi dá uma bronca nele, dá uma semana de espaço para ele. Depois a gente fala, depois de uma semanazinha. Ok? Não estou criticando, faz parte. é a vida dele. Mas ele sempre me perguntou, como é que é capaz de fazer isso? E eu sempre dou a mesma resposta. Que é, uma mistura de arrogância extrema. Eu sempre me acho o maior de todos. Então, se ele dá bronca eu digo, é! Dá essa bronca mas não me manda assim embora. Ainda estou aqui. Então não posso ser assim tão mal. E, do outro lado, confiança plena nele. Que é, se ele deu bronca, é para o meu bem. E eu aceito isso. Sem questionamento. Então, sentir magoado, eu só me sinto magoado se algo mal aconteceu. Não é? Só dói se algo mal aconteceu. mas se algo acabou de acontecer para o meu bem, então é razão para se lembrar. Não é? Não é razão para ficar triste. E isso chateia o guru de tanto. Ele fica tão, tão chateado comigo que eu fico feliz depois de levar para a palavra dele. Porque ele é assim, tipo, eu estou tentando espancar o teu ego, mas você fica ainda mais feliz. O que que eu faço? Eu digo, a problema é teu. Mas eu, eu estou falando sério agora. Ao longo dos anos, eu tolerei tantas coisas dele, tantas broncas, simplesmente pelo fato que eu conseguia, pela sorte, pela graça divina, enxergar o bem que aquilo estava me fazendo. Eu sentia mágoa e a tristeza no momento. Eu não sou super-homem. Ok? No momento que ele está dando a bronca, eu sinto tudo. Mas eu recupero assim. Porque é só eu me afastar da situação um minuto, calma, o que que aconteceu? O meu mestre espiritual atacou o meu ego. É sempre a mesma resposta. A resposta nunca mudou. Não importa o que acontece, essa é a mesma resposta. Eu digo, isso é bom ou é mal? é bom? Então, estás triste por quê? Porque eu sou estúpido. Acabou a tristeza. E a vida é boa quando tens essa atitude. agora, o que eu chamo de arrogância, quando eu digo que eu sou um pouco arrogante, etc. Não é bem isso. É, eu me amo muito. E às vezes eu fico preocupado que vai para o lado da arrogância. Entende? Eu não sei às vezes a diferença onde a linha está entre uma coisa e a outra. Mas eu sei que eu me amo muito. E eu perguntei hoje para o Guridi se isso é saudável ou não. Porque você vê e fala com qualquer life coach, eles vão sempre dizer que tem que amar você próprio antes de amar qualquer outro. Certo? Até o Guridi já disse isso umas vezes. Mas eu nunca vi uma coisa saudável assim. Eu falei com o Guridi para perguntar se isso é uma coisa saudável ou não. E ele disse, a razão por qual você se ama é a coisa mais importante. O que que você ama em você próprio? Se você ama as suas habilidades e competências não presta, não vale nada. Porque de um momento para o outro você pode perder todas elas. Ok? Isso é uma coisa instável. Se você ama a sua personalidade então a minha pergunta é qual delas? Certo? Porque nós não somos seres simples, somos seres complexos, não temos uma personalidade só. E essa personalidade muda com o tempo. Eu não sou a mesma pessoa hoje que eu era cinco anos atrás ou dez anos atrás. Então qual versão de mim que eu amo? Depois ele me diz assim, amas a tua aparência, o teu corpo físico? Depois ele goza comigo. Isso tu já sabes que muda. Essa é uma história engraçada. Não para agora que temos que almoçar. Depois, eu sei que não amas a tua alma porque ainda não a descobriste. Então o que que tu amas de você próprio? Foi a pergunta que ele fez. E eu confesso que eu tentei ser o mais sábio espiritual possível na minha resposta, mas eu acredito nessa resposta. Então, deu certo. Eu disse assim, eu amo o fato que eu, pela tua graça ou pelas minhas decisões ou pela sorte ou pelo destino ou pelo não sei o que, eu sou seu devoto e do meu ponto de vista eu vivo essa espiritualidade, essa devoção de uma forma coerente e isso me faz amar a mim próprio. e ele sorriu e ele disse você estava tentando ser espiritual? Ele disse mais ou menos mas também é sincero e ele disse que isso é bom porque aquilo que tu amas tem que estar também alinhado com aquilo que tu queres ser tem que ser coerente lembra o que eu tinha dito? A visão que nós temos na nossa vida aquilo que nós dizemos querer aquilo que nós pensamos aquilo que nós fazemos então aquilo que nós amamos também tem que ser coerente com isso então por exemplo se eu digo que eu amo Deus mas também digo que eu amo você então a questão é o que que você eu amo? se eu digo que eu amo a tua personalidade por exemplo isso já não tem nada a ver com Deus então eu estou já amando duas coisas diferentes se calhar já existe um conflito interno eventualmente poderá existir um conflito interno mas se eu digo eu amo Deus eu quero amar Deus e depois eu digo que eu estou tentando amar vocês todos todos aqui a questão é o que que eu estou tentando amar e se eu digo eu estou tentando amar a parte de Deus que existe dentro de todos vocês totalmente coerente com o meu propósito de vida então não tem nada de errado e as pessoas misturam esses conceitos porque o Guruji diz ama Deus Deus está em tudo consequentemente ama tudo certo? mas em vez de amar a presença de Deus em tudo nós amamos todo o resto menos a presença de Deus mas depois dizemos a nós próprios mas eu estou amando tudo e Deus está em tudo não é? sabendo que nós não estamos amando Deus entende? mas o resto não é coerente não é sincero são desculpas ilusões então amar você próprio e entender a função do Guru são as duas ferramentas que você mais precisa neste caminho se você tem essas duas coisas uau não tem limite do que você vai poder alcançar o Urudi sentou comigo sentou com o Salme Parântaro uma vez diz assim o Salme o quanto estás disposto a sofrer vocês lembram? já contei isso uma vez o quanto estás disposto a sofrer disposto a sofrer eu estou aqui para me sentir bem eu estou aqui para sofrer é o que eu estava pensando aqui dentro e disse vou esperar vou responder depois do Parântaro deixa eu ver o que ele diz primeiro aí se ele errar eu tento uma outra resposta qualquer e o Parântaro diz assim vocês conhecem o Salme Parântaro ele é ainda mais dramático que o Salme de Luda e o Salme Parântaro fecha os olhos diz assim eu estou disposto a sofrer o quanto você quiser meu senhor eu acertei assim olhei para ele ok, ok acredito Bigoridi muito bom é essa a atitude e você Levit sim mesma coisa eu estou disposto a sofrer o quanto você quiser não era verdade mas pronto muito bom muito bom sincero e ele me explicou e eu amo essa explicação ele disse para mim se você está disposto a sofrer quanto for necessário para alcançar o teu objetivo isso significa que você não está pondo limites e obstáculos em frente de você próprio você aceita o que for necessário você não diz eu faço mas isto eu não aceito aquilo eu não aceito isto não estou disposto a fazer aquilo não estou disposto a fazer se você coloca esses limites todos à minha frente então o meu trabalho como seu guru se torna mil vezes mais complicado e eu vou ter que retirar cada um dessas condições que você colocou nesse relacionamento e aí você vai sofrer você vai sofrer porque eu tenho que tirar as condições que você colocou porque a única coisa que eu estou aqui para entregar é amor incondicional não interessa mais nada então se você quer amor incondicional não coloque condições se você coloca as condições eu vou ter que tirar essas condições e quando eu tirar você vai sofrer é por isso que ele disse para mim com o parântapa se vocês realmente estão dispostos a passar por qualquer coisa isso significa que vocês não estão colocando condições então se não há condições eu não vou ter que tirar nenhumas então vocês não vão sofrer e aí está a resposta é em aceitar o sofrimento que não vamos sofrer e quando nós queremos fugir do sofrimento então colocamos nossos limites dizendo não isso aqui é o meu limite porque além desse limite eu não consigo vai doer demais mas é com essa mentalidade que vai doer porque o Guruji vai ter que dizer infelizmente o amor incondicional o amor de Deus não tem essas limitações e essas condições e essas coisas todas é incondicional então sorry vai doer um bocadinho mas passo a passo chegamos lá escolher a nossa chega já estou viajando demais nessa conversa anúncio surpresa esqueci desculpa o nosso ashram dia 25 de agosto em princípio nós vamos assinar o contrato contrato de promessa de compra e venda que já entramos com com um montante do dinheiro final obviamente é um processo que tem sido extenso porque temos que garantir todas as cláusulas certas para garantir que temos aquilo como nós precisamos com as permissões que nós precisamos para construir aquilo que nós queremos que nós precisamos para o Guruji de acordo com a visão que mostramos para vocês no terceiro módulo para a Igualdade que nós precisamos que nós precisamos com a apresentação do Mokunda então continuamos nessa direção continuamos tentar materializar aquilo mas para fazer isso tínhamos que garantir certas condições antes de comprometer o montante total da compra então também estamos explorando várias opções em termos de concorrer para fundos portugueses de turismo da União Europeia também temos pessoas super competentes a ajudar nisso e em princípio está tudo correndo muito bem até agora então temos que agradecer muito a ajuda de muitos devotos que estão incluídos agora no projeto seguidores também e até amigos e familiares de devotos que não são devotos mas estão ajudando muito também no projeto então realmente as pessoas têm aparecido para ajudar naquilo que nós precisamos e o Guruji continua apoiando e a e a Batimaga Internacional também agora no dia 17 de agosto vamos apresentar o projeto para os gestantes SOMES que também querem conhecer o projeto aqui do ASTAM e os diretores da Batimaga em SPN na Alemanha porque eles também estão a explorar a possibilidade de investir no ASTAM aqui em Portugal e colaborar com a gente também para ajudar porque eles gostam daquilo que já ouviram e vamos ver aonde isso vai acabar mas em princípio dia 25 vamos assinar o contrato de promessa de compra e venda do ASTAM com alívio te digo porque o Guruji já está me chateando com isso já faz tempo eu gosto daquele ASTAM já compramos já compramos já garantimos já garantimos o dinheiro está quase está quase mas no princípio agora vamos garantir e a partir daí claro o trabalho começa a um outro nível porque assim que assinamos esse contrato temos um um período em que temos que finalizar a compra como é óbvio então assim que entramos com essa com essa promessa temos que cumprir certo? então acho que estamos a ver um projeto de um ou dois anos se quiser mais mas com mais ajuda é sempre menos depende do nível de ajuda que nós recebemos mas é um é uma coisa muito bonita que está acontecendo com esse ASTAM e vendo o Guruji agora quando ele está na Letônia eles tem um ASTAM lá por exemplo e viajando para os países que ele está ele é um foco tão tão grande dele é uma coisa que realmente é importante para ele e nota-se e vê-se que é que é fundamental e eu acho que nós até agora temos entendido isso também aqui e temos recebido o apoio necessário mas é para não esquecer que isso não para não acaba a gente tem um processo que vamos ter que continuar a puxar na direção certa no mínimo um ou dois anos e depois obviamente quando estiver pronto e aberto aí adiante é isso por agora está vendo assim que nós temos mais digamos assim informações completas vamos fazer fazermos mais uma reunião se pegar online para apresentar mais informações está vendo nós temos informações mas eu prefiro juntar as coisas em formas mais completas em etapas mas digamos assim completas apresentar de uma vez só em vez de dar todos os updates assim que temos informações novas seriam updates pequenos mas cada semana eu acho que mais vale a pena fazer uma reunião cada dois, três meses com informações mais concretas então se calhar depois do dia 25 se temos isso assinado se não mudou podemos eu volto tocar começo de setembro para o retiro de atnacria então se calhar antes desse retiro ou durante o retiro podemos fazer uma outra abordagem ao assunto um update e é isso qual foi o recado do Gurudi? o templo é a casa do divindade o templo pertence a quem? a divindade e as sangas? as sangas são facilitadores são facilitadores e a gente não deve misturar o que? assuntos pessoais com assuntos divinos certo? isso mesmo muito bom cheque de Deus cheque de Deus